Estamos aqui no terraço Itália, nessa vista fenorâmica aqui em São Paulo, tomando um espumante e uns bons drinks. Sério que eu estava na pior, mas... Vocês estão na pior pau-rão. Você está bem, né, gente? É isso aí. Visão da hora, hein? Na parte lateral da torre aqui das Itália, nisso você pode ver é o C-Punk, que é um prédio bem populoso. Ali vivem, em média, acho que 5 mil pessoas nesse prédio. É deshabitado agora? Não, é habitado, sim. Acho que é. Aqui nós vemos a zona oeste, lá no fundo, ali é o Pico do Jaraguá. É isso aí, galera. Obrigado. Obrigado.